Olá, coisa rápida! Hoje é aniversário de uma personagem muito especial! Parabéns, Eliti! Sem mais delongues! O aniversário da nossa deusa russa mais linda! Meu Deus, cara! Ele é muito lindo! Meu Deus do céu! Estou sem palavras para descrever como ela é lindona! Mas a caixa de correio está cheia e vai permanecer cheia porque estou com preguiça de limpar! E agora? Coisa rápida! Hum... Está aqui! Agora é 130! Antes era 120! Então tá, estou com 456 Love Gems! E eu não vou gastar tudo! Vou deixar para o Natal! Vamos lá! 3... 2... 1... 2... 2... 3... E aí? Vai dropar outro? Vai dropar outro ou nem por isso? 3... 2... 3... 2... 3... 3... 2... 2... 3... 3... Vai dropar outro ou nem por isso? 3... 4... 5... 5... 6... 6... 6... 7... 8... 8... 9... 10... 11... 12... 10... 10... 10... 11... 11... 13... 13... 14... 14... 15... 15... 15... 15... 16... 16... 16... 16... 16... 16... Vai dropar outro ou nem por isso? Eu tenho que parar de repetir essas frases. É isso que acontece quando tu tem um bando de louco no teu clã, no Destiny. De novo? Então... Nada de outra. Só a carta que recebemos no aniversário. Sim, apresente seus poderes. Deixa eu ver... Eu tenho... 428. Cara, acho que eu... Não sei. Não simplesmente... Eu simplesmente não sei. Estou perdido. Economizando 500 para idealizar a próxima Ultra. Como vocês podem ver, eu estou cheio de cartas que eu não quero me desfazer porque eu estou com pena e preguiça. se tivesse aquele troço de coleções que nem no Destiny, vai tudo bem. aqui. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Foi só essa aqui Meu Deus Que isso É muito lindo Então é isso Não, tá cheio Então é isso, gente Essa Essa foi mais uma tentativa frustrada De tentar pegar uma outra E Se tu veio aqui Se tu veio Se tu viestes aqui Só pelo vídeo de Love Live Eu te vejo no Natal Eu não lipo preguiça Então se tu viestes aqui Pelo vídeo De Love Live Eu te vejo no Natal Fui